Música Nesta sexta-feira, dia 11 de outubro, às 3 da tarde, a diversão é garantida para a criançada lá da Vila Ribeiro. Vai ter apresentação do grupo Fusarca, em comemoração à Semana da Criança. Misturando o folclore e as canções tradicionais com elementos da música popular e urbana, o grupo faz uma apresentação interativa, com esquetes e brincadeiras. Os músicos Theo e Rafael utilizam sua experiência de uma década como educadores para convidar os espectadores a dançar, cantar e brincar. No sábado, dia 12 de outubro, a animação começa cedo, às 10 horas da manhã, no Jardim de Baixo. Além da tradicional feira de artesanato, também vai rolar a apresentação do grupo Fusarca. E na parte da tarde, às 3 horas, os artistas também vão se apresentar no Parque do Rio Jaú, uma verdadeira imersão no universo lúdico. E domingão é dia de rock. A partir das 4 da tarde, o som vai rolar no Parque do Rio Jaú, com o tributo Woodstock 50 anos. E para comemorar, 4 bandas vão executar clássicos de artistas que participaram, em 1969, do festival, que foi um dos maiores eventos culturais de todos os tempos. André Spock, quarteto, faz um tributo a Santana. Artigo 54 vai fazer um cover da inconfundível James Joplin. A Benção vai interpretar as músicas de The Who, Hendrix, Joe Cocker e outros artistas memoráveis. E os calibrados chegam com tudo fazendo um tributo ao Creedence. Fim de semana com diversão garantida para adultos e crianças. Fim de semana com diversãos근ais. E os calibrados chegam comahren portos e crianças. Então, vamos lá.